Rápido nesse negócio aí, porque depois você vai limpar meus pés Senta aqui, senta, anda, rápido Vai, rápido Oi, amor Meu amor, você já chegou E você, minha irmã, senta tudo bem? O que foi, irmã? Você quer falar alguma coisa? Amor, ela está bem, ela só está um pouquinho ofegante Mas está tudo bem, né, cunhadinha? Amor, por que você chegou tão cedo no trabalho, hein? Ah, amor, sabe o que é? Porque eu já adiantei o serviço lá, já fiz tudo E não tinha nada para fazer no escritório Mas alguém vim para casa Tá, amor, eu tenho uma coisa para te falar Sabe o que aconteceu com a sua irmã hoje? Ela teve uma daquelas crises que ela sempre tem, sabe? Tadinha Irmã, outra crise? Irmã, daqui a uns dias eu vou ter que te levar ao médico de novo Pois é, meu amor, mas eu estava aqui Que bom, eu estava aqui para ajudar ela, né, minhadinha? Amor, que bom Eu sou do, graças a Deus que eu tenho você na minha vida Que você pode me ajudar com a minha irmã Ah, meu amor, eu não preciso agradecer, não Então tá, meu amor, vou tomar uma água Eu estou com muita sede, tá? Se vocês dois precisarem, só me dar um grito, tá bom? Ok, amor, vai lá O que que é, hein? O que que é? Você está querendo contar tudo para ele? Se você pensar em contar alguma coisa, você vai se ver comigo Meu amor? Sim, meu amor Não fala nada Caladinho Tá, tá tudo bem aí, amor? Ah, tá tudo bem sim, amor Então tá bom Tá vendo, né? O que que você causa? Ah, isso é um estofo para mim Gente, o que que está acontecendo aqui, hein? Nada, meu amorzinho Nada, tá tudo bem, né? Amor, sabe o que que é? É que eu escutei um barulho Eu fiquei todo preocupado Não, meu amor É porque a bichinha está com problema de respirar, sabe? E aí ela... Por isso que ela está fazendo esse barulhão Não, mas eu estou ajudando ela Tá tudo bem, amor Então tá bom, então, amor Eu vou subir, tá? Que eu estou bastante cansada Tá bom Agora... Pode limpar Volta, volta limpar Vai, querida Nossa, eu parei a gente respirar Pode limpar Ah, que bonito Paradinha aí Eu vou saber Com o que que você não está fazendo Nada aqui nessa casa Essa casa também não disse Levante e vai fazer alguma coisa E aí, Eduarda O que que está acontecendo aqui? Cunhadinha linda do meu coração Levanta, vem Vou me ajudar lá A comprar as coisas que você está precisando Olha, nossa Nem te vi se você estava aí O que que você vai comprar Para minha irmã, hein? Você não quer que eu vá no seu lugar? Pô, amor Pode deixar Que a gente fica o dia inteiro Nessa casa Não tem nada aqui É bom a gente sair Para espalhar sério, né? Cunhadinha, né? Não, pode deixar que eu vou lá, tá? Precisa ser facilção Eu não estou muito feio O que que foi, Ione? Eu estou precisando Comprar um remédio Você compra para mim Por favor, está aqui o nome Não, pode deixar que eu vou comprar O que que é, hein? Você está achando que eu nasci ontem? O que que você escreveu naquele papel? O que que está escrito lá, hein? Receita de remédio Um papel tão grande dessa forma Querido irmão Eu não queria atrapalhar seu casamento Mas a sua esposa está me maltratando muito Ela tem me maltratado Tanto físico Quanto psicologicamente E eu já não aguento mais essa situação Eu preciso muito que você me ajude Porque ela está me obrigando A fazer tudo dentro de casa E eu não estou dando conta Por conta da minha doença Ela esfrega as coisas na minha cara Ela até me obriga a limpar os pés dela E eu sinto que ela quer se livrar de mim Para você ficar quietinha, não foi? Mas você não ficou Então agora você vai ver Eduarda, solta minha irmã agora Não, meu amor Eu estou falando o cabelo dela Chega Chega com as suas mentiras Você mal trata minha irmã Sabendo que ela é debilitada Ela é doente Então eu posso explicar Eduarda, você não pode me explicar nada Eu confiei Eu confiei em você Porque é só nós dois Só nós dois que pode cuidar da minha irmã E eu vivo trabalhando Vivo trabalhando para sustentar essa casa Para pagar as contas E você faz isso com ela, Eduarda Não respeita ninguém, Eduarda Você não ama ninguém Porque para você ter coragem De fazer isso com a minha irmã Você nem se ama Você quer saber de uma coisa? Quem está cansada aqui sou eu Porque enquanto você está lá Trabalhando, ganhando seu dinheiro Eu estou aqui presa Enfurnada Que é sem vale daqui Eu estou cansada, Gabriel Espera aí Você está cansada? Ou você sobe E junta as suas coisas? Ela é sangue do meu sangue E eu sempre vou estar do lado dela Não uma mulherzinha Como você Você vai se arrepender por isso, Gabriel Você quer saber de uma coisa? Você não vai subir Eu não quero você um minuto mais na minha casa Irmão, me dá licença, por favor Vai fazer o quê, hein? Vai embora da minha casa É a cora Não, me desculpa Me desculpa mesmo, viu? Eu estava tão correto no trabalho Que eu nem me preocupei Saber como você estava aqui dentro de casa Como ela estava te tratando, irmã Por favor, irmã Me perdoa, viu? Eu juro que agora Eu vou estar do seu lado para tudo Eu não vou deixar nenhuma pessoa Mais cuidar de você, tá?